Oi gente, eu invadi a pouco instante a Sertão FM, mas agora eu decidi vir invadir aqui o estúdio da TV AN aqui em Porto da Folha, TV AN que está um grande sucesso na transmissão de jogos, com podcast, se você não conhece a TV AN vai lá no YouTube e faça a busca que você vai encontrar com grandes talentos aqui da cidade de Porto da Folha e como demais localidades, mas eu quero, eu vou invadir a Gabine lá onde ele, Cleinan, Cleinan que é o presidente da TV AN, vamos cá, vamos pra cá, você vai conhecer a Gabine. Está aqui ele, o cara, o cara, o diretor-presidente da TV AN, Cleinan, quero lhe parabenizar pela qualidade do estúdio, está esplêndido, você fez uma transformação extraordinária, e também pelas transmissões que você vem fazendo, né, dos jogos. Bom, primeiro, muito obrigado pela sua visita, foi surpresa, mas também é muito agradável, nós estamos nesse ramo há muito tempo, né, e a gente fica sempre feliz ao rever os amigos e num momento especial aqui pra contar um pouco da história e trocar ideias de como hoje está funcionando a TV AN, graças a Deus a gente hoje, nós podemos dizer que subimos um pouquinho de patamar, né, mas é graças a nossa luta, eu sei também do seu projeto que você também subiu de patamar através de uma grande luta. Esse é nosso ambiente, né, você já viu o estúdio aí um pouco, aqui fica a nossa ilha de edição, como também a operação de vídeo que sai tudo pro ar no YouTube, os jogos, programas ao vivo aqui também, nós temos hoje uma novidade porque estamos ao vivo, aliás, estamos com programação 24 horas na Netfolha TV, que é um aplicativo, ou seja, quem tem a Netfolha TV aqui em portafolha, assiste a TV AN 24 horas. Rapaz, glória a Deus, que novidade maravilhosa, a TV AN 24 horas no ar na Netfolha TV, essa é uma novidade, grande novidade, viu Cleidão? É uma novidade que também alguns aplicativos no estado de Sagipo já rodam a TV AN. Quando está ao vivo, a gente tira do ar as reprises e coloca o programa que está no momento passando aqui em nosso estúdio ou fora com transmissões esportivas, a Santa Missa, entre outras coisas. Inclusive está tendo um podcast gospel, não é isso? Sim, e de muito sucesso. É dia de segunda-feira, toda segunda-feira às 20 horas, muito sucesso. É um podcast que é sensação, que tem uma essência muito grande, Domício, que apesar de ser gospel, evangélico, eles em nenhum momento pregam religião. Por isso, se tornou uma atração que está atraindo todas as religiões. A gente encontra pessoas da religião católica, entre outras, acompanhando o mesmo podcast, porque em nenhum momento eles tratam de religião. Deus soberano, né? Falar em religião tem uma música intitulada Eu Sou Teu Pai, que fala Eu não quero a sua religiosidade, não. Deus falando. Deus fala, eu quero, meu filho, ter intimidade com você. Não basta só um religioso, não. Como tem acontecido aí várias excepções no mundo religioso, pessoas que se dizem bem religiosos, Mas lá por trás, fazendo coisas totalmente erradas, né? Crimes, crimes perante a justiça humana e o pecado contra Deus. Aí Deus diz, meu filho, eu quero ser o seu íntimo. Eu quero ser o teu íntimo. Eu não quero que você seja só um religioso, não. Eu quero ter intimidade. Essa é a canção. Se você não ouviu, ouça Eu Sou Teu Pai. A linda canção que fala religiosidade e a intimidade com Deus. Deus não quer que nós sejamos religiosos, não. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Que nós possamos estar cada dia buscando, conhecendo e conhecendo, né? A palavra para ter intimidade com Ele. Então, esse podcast que é um programa que fala de Jesus. Igreja, nenhuma outra religião vai salvar. Quem vai levar a salvação é Jesus. O único nome que nos leva a salvação é Jesus Cristo. Então, isso é muito importante, Kleiner. Exatamente. Por isso que o podcast Conexão com Cristo, que é apresentado por Vânia Delgado, tem esse propósito de levar as almas para Deus, independente de qual religião a pessoa siga. Eles estão buscando, como dizem, salvar almas. E o propósito, eu tenho certeza que está sendo atingido, porque a cada dia que passa a audiência só aumenta e muitas pessoas aderem a esse momento. São uma hora e meia, duas horas de muita discussão bíblica com Deus acima de tudo. Amém. Depois do recado, é TV AN Oficial. No YouTube, no Instagram. E é onde mais, Kleiner? Net Folha TV. Net Folha TV. Lá em Aracaju, posso ter Net Folha TV? Pode sim. Pode sim. O aplicativo pode ser enviado para você e você colocar na sua TV tranquilamente. Se você não conhece o aplicativo Net Folha TV, olha, é Net Folha TV, para que você possa estar acompanhando toda a programação da TV AN. Procure saber e contrate aí. Tá bom? Domício Silva, TV e Rádio S Gospel, a rádio do meu, do seu coração, do coração do meu amigo, Cleinan, que também tem me ensinado muita coisa, viu?